Eu Te Amo Meu amor, eu te amo meu amor Eu não consigo viver Eu não consigo viver Meu amor vai entender Que eu não vivo sem você Meu amor vai entender Que eu não vivo sem você O que eu quero é te amar Eu Te Amo Meu amor Pra mim não ter que chorar Vem me dar o Teu calor Pra mim não ter que chorar Vem me dar o Teu calor Ainda sinto Teu sabor Eu não consigo esquecer Daquele dia de prazer Quando a gente fez amor Daquele dia de prazer Quando a gente fez amor Eu Te Amo Meu 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 Amor Vem Me Mostra Esse Corpo Que Eu Tanto Desejo Amor Vem Me Faça Sentir Do Teu Beijo Molhado Sabor Diga Que Eu Sou O Seu Homem E Que Nada Existe Melhor Diga Que Vai Fica Comigo E Que Nunca Mais Me Deixa Só Passa Dessa Noite A Mais Linda Pra Que Eu Nunca Possa Esquecer Eu Vou Te Amo Meu Amor Eu Vou Me Entregar Corpo E Alma Nos Teus Braços Eu Quero Morrer Morrer Amor 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 Me Abraça E Mais Forte Amor 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 Me Beijo E Me Sufoque Amor 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 Amor